E olha aí, está prontinho! Quer ver o passo a passo? Que ligadinhos que o nosso vídeo já se neticia! E hoje, chocotone para vocês! Essa é a nossa receita. A outra vez que eu vou deixar para vocês aí, eu fiz com leite, essa vez eu vou fazer o nosso chocotone com água. Três ovos, 250 ml de água. Ali eu tenho meio quilo de farinha de trigo, mas se precisar de mais um pouquinho, já deixei separado. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate. Estou utilizando as gotinhas aqui de chocolate. Esse aqui é meio amargo que eu estou utilizando. Aqui eu tenho um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. 100 gramas de açúcar. Aqui eu tenho 120 gramas de manteiga derretida. Derreti a manteiga porque eu estou utilizando. Uma colherzinha de café de sal. E aqui também uma colher de sopa de baunilha. Estou utilizando a baunilha aqui da Eciber. E aqui tenho também as formas de panetone que eu vou utilizar aqui para receita. E vamos usar o nosso fogão elétrico. Nosso forno elétrico. Vamos começar aqui com os ovos. Três unidades. Vamos usar também para nossa receita 200 ml de água. A minha está bem morninha. Aqui. Vou deixar aqui. Vou colocar a manteiga aqui. Pessoal, estou utilizando manteiga 120 gramas. Mas você pode também estar utilizando para a sua receita a margarina. Açúcar. 100 gramas de açúcar. Como receita de chocolate, 100 gramas é o suficiente também. Aqui também já tem que a gente vai acrescentar também o fermento biológico seco. Vamos pôr aqui o sal. Uma colherzinha de café de sal. E vamos também aqui, já com a nossa baunilha, uma colher de sopa. Aqui do pão refratário, farinha, gotas de chocolate está pronta. Está descando. Deixar crescendo aqui. E vou com a metade da farinha primeiro aqui. Pessoal, vamos usar a colher de pão. A nossa mistura aqui, ela vai ficar uma mistura liguenta. Já vou acrescentando aqui. E misturando. Se precisar de mais um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o ponto dela. Fica com a massa grudentinha, né? Mas é o ponto mesmo aqui. E deixo para vocês aí o link do outro panetone. Aí que eu já fiz. E depende, às vezes, do tamanho dos nossos ovos. A gente fala três ovos. Às vezes os ovos são um pouquinho maiores. Às vezes precisa de um pouquinho mais de farinha. E pode acontecer assim, ó. Vou misturar muito bem aqui, ó. Fazendo assim. Fazendo um pouquinho de barulho. Vou continuar mexendo mais um pouquinho, já vou. Um pouquinho mais, ó. Ela tem que ficar uma massa mais elástica, tá? Então, vou colocar um pouquinho mais de farinha, tá? Então, isso pode acontecer aí com você também. Mas acrescente aí, aos poucos, a farinha também, tá? Porque com 500 gramas, se a gente já não dá o ponto, a gente já chega bem próximo a ele. Então, nada de exagerar aí, não. Ó, como que já vai mudando aqui a estrutura. Vou continuar mexendo aqui. Se precisar de mais um pouquinho, coloco mais um pouco. E olha aí, pessoal. A nossa massa aqui já deu o ponto. Então, ela fica assim, ó. Então, eu preciso de uma colher um pouquinho mais molho de pau. Ó. Ó, como que ela já fica liguenta. Ela já forma esses véu aqui, ó. Ó. Então, mexendo assim. E assim, ó. Então, dessa maneira aqui, a gente já pode acrescentar aqui o chocolate em gotas. Tenho 300 gramas. Começo aqui. A misturar. Ah, pessoal. Se você não tem... A manteiga, você pode sim fazer com a margarina. Aí, eu uso bastante aqualha. Eu gosto, tá? O meu chocolate, ele não é forneável. Esse é o chocolate comum de gotinha. Mas, é o nobre também. Fica a critério. E a gosto também. Ah, eu deixei um pouquinho de chocolate que eu vou pôr por cima, viu, pessoal? Olha a nossa massa. Ela fica grudentinha desse jeito mesmo. E agora aqui, vou separar aqui, nessas duas embalagens, e deixar crescer, ó. Agora aqui, pessoal, como eu vou dividir a olho aqui, eu vou colocando aqui em colheradas, aqui, ó. Então. E ela fica desse jeito mesmo, ó. Coloco nos dois e volto aí mostrando pra vocês, tá? A nossa massinha, ó. Pode ver que ela fica mesmo grudentinha. É assim mesmo. Aqui, ó. E dessa forma aqui, pessoal, eu vou levar, deixar crescer, ó. Vocês podem ver que tá na metade, até um pouquinho menos que a metade dessa embalagem. Essa embalagem aqui, é pra panetone de meio quilo, tá? Então, leva e crescer 30 minutinhos. Eu vou deixar dentro do forno, desligado. E não vou deixar crescer, pessoal, até transbordar, não. Gente, fica atento. Por quê? Às vezes, nos dias de calor, vai crescer mais rápido. É claro, um dia de frio, às vezes, demora bem mais. Então, depende aí do dia. Também vai ser o crescimento aí do nosso chocotone. Tô falando panetone e chocotone. Deixe crescer. Faltando um pouquinho aqui, vou deixar transbordar na nossa forminha aí, pra que ele fique bonito também. A gente já leva aquecido. Já leva pro forno, né? Forno pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar aqui 40 minutinhos, 45. Depende aí do seu forno. Mas eu mostro pra vocês antes de pôr ação. E olha aí, pessoal. Aqui o nosso panetone, ó. Lembrando que eu falei pra vocês que eu ia deixar uns passinhos aqui, ó. Esse aqui deu uma diferencinha do outro, mas que eu coloquei aí a olho os dois, tá? Então, agora aqui a gente vai continuar a 30 graus, tá, pessoal? Então, vai variar, às vezes, um pouquinho aí do seu forno. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. 40 a 50 minutos, até que os panetones fiquem douradinhos aí por cima. E pra ajudar um pouquinho na cor, aí, pessoal, o nosso panetone, vou colocar aqui uma colherzinha aqui de margarina. Os dois, ó. E aqui por cima também, gotinhas de chocolate. Eu estou assando num forno elétrico, tá? O meu aqui é da Pogras, mas você pode estar assando no forno convencional mesmo. E a quantia aí de gotinhas, aí fica a critério e a gosto de todo mundo, né? Olha como que cresce, pessoal. Então, fiquem atentos aí. Depende do dia, se estiver mais quente ou se tiver um dia mais friozinho. É o tempo de crescimento. Às vezes, vai uma hora, 30 minutos. Eu vou colocar bolas de chocolate, que é que o pessoal gosta bastante. Eu gosto também, mas gosto mais de frutas, que eu vou fazer ele pra vocês também. E olha que lindão que ficou aí o nosso chocotone de liquidificador. Super fácil de fazer, rápido de fazer e fica uma delícia. E aqui, pessoal, mostrando pra vocês, olha, nosso chocotone. Aí, já foi pro forno, acompanhando aí. E o meu forno é da Pogras. Mostro pra vocês, que agora ficou uma delícia. Mostrando pelo visorzinho aí pra vocês, como que vai aí o desenvolver aí do nosso chocotone. Tendo aqui pra mostrar pra vocês, olha nosso panetone já pegando cor. E olha que lindo. E olha como cresce. Então, a gente precisa prestar atenção também da gente não deixar crescer muito dentro dessa forminha de papel. Ou que seja forma de assabolo também. Porque aí, olha como que ele cresce, tá? Então, às vezes chega até a torna, dá aquela transbordadinha de lado também. Então, aqui deixa assar. E o meu está sendo assado aqui. Eu tô mostrando pra vocês com tanto gosto. Porque eu imaginava sempre mostrar pra vocês, aí durante o preparo das receitas, como que vai crescendo também aí, tá? Então, está assando aí. Já está assando por 25 minutos, já. E daqui a pouquinho já fica pronto. Mostrando de pertinho pra vocês aí. Ficou por 40 minutos assando. Agora acabaram de sair do forno. E eu vou cortar. A gente precisa esperar pra cortar eles frios. E esfriando, a gente segue tirando aquela fatia deliciosa. Segue aqui o nosso chocotone. Vou colocar um aqui no prato. E vou cortar aqui. Porque assim, a gente tem um espacinho um pouco maior. Pessoal, contra a cor, tá? Ele também pegou um pouquinho de cor devido a margarina que a gente colocou em cima. Que poderia ser uma lanteiga também. Então, isso ajuda também na cor, tá? E quem quiser deixar mais clarinho também, fica a critério aí de vocês, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Tirar aqui pra gente cortar o nosso chocotone. Tirar aquela fatia linda aí pra vocês, né? Ó, cortei aqui. Esse tá fofinho? Ah, sim, tá super fofinho. O nosso chocotone. Que eu vou cortar uma fatia aí pra vocês verem como que fica. Super fácil de fazer. Prático. Rapidinho. Que você pode fazer aí pra sua casa. Ai, aproveitar pra fazer os bolos de pote. Fazer pra venda. Trufar eles. Porque o meu aqui eu vou fazer trufado depois. Ó, eu cortei por baixo também, tá? E olha, pessoal. O nosso chocotone. Super fofinho. Deixa eu afastar um pouquinho ele aqui. Mostrando aí pra vocês. Olha como fica a massa. Pessoal, aquela umidade que vocês esperam. Porque a gente quer um panetone, um chocotone que fique úmido. E olha esse aqui, ó. Super fofinho e delicioso. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Estão servidos. E aqui a gente segue saboreando o chocotone de hoje. Até um próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.